Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Browning Fogo, tudo certo. Gravando aqui justamente no momento em que deveríamos estar assistindo a partida entre Botafogo e Fortaleza. Na verdade a gente estaria aqui nesse momento, eu tô gravando aqui por volta das 8h50, 9h da noite dessa terça-feira, a gente estaria fazendo pós-jogo, a gente estaria analisando o jogo do Botafogo contra o Fortaleza, não aconteceu, vida que segue, paciência, mas com isso uma notícia que ela pode ser interessante em relação a desgaste, em relação a questão física e isso é algo que muita gente não se atenta, porque o time tá voando tanto ao longo de abril pra cá que o torcedor não se atenta a essas coisas, questão física, pré-temporada, mas a gente lembra que o Botafogo não teve pré-temporada, vocês lembram disso, teve lá o erro de planejamento do John Texer, ele mesmo admitiu que errou no planejamento, o Botafogo voltou de férias faltando duas semanas pro início do Campeonato Carioca, teve que fazer o Campeonato Carioca de pré-temporada, os jogadores eles não estavam bem fisicamente, o Eduardo, que muito se fala, o Eduardo não tá jogando nada, cara, eu acho que o Eduardo tá desgastado porque além do jogo, se os jogadores principais, eles não fizeram pré-temporada, imagine o Eduardo, né, que voltou em março apenas num jogo contra o Brasiliense, né, então assim, cara, é uma questão física que ela faz a diferença e eu acho que isso no fim das contas pode ter feito o Botafogo descansar além da conta daquilo que ele não descansaria num momento em que a gente vai precisar manter essa gordura, sabe, é tentar tirar o lado bom de tudo, né, o Botafogo enfrentou o Atlético Paranaense num jogo que ele foi muito desgastante mentalmente por conta dessa questão da luz, né, aí agora no domingo, Botafogo Cuiabá, inclusive já fazendo o gancho, né, desse Botafogo Cuiabá e Botafogo Palmeiras à dobradinha, é, preparem-se pra festas insanas da torcida do Botafogo, tá, teremos uma festa espetacular da torcida do Botafogo no estádio Newton Santos, eu já garanti o meu lugar, é, inclusive ajude o Movimento Guiama com a gente, né, cara, tá aqui abaixo pra gente conseguir atingir as metas necessárias, né, pra, pra conseguir, é, essa festa, né, pra conseguir fazer com que essas bandeiras, né, façam total diferença no jogo contra, nos jogos contra Cuiabá e Palmeiras, certo, é, a gente vai ter esse jogo contra o Cuiabá às 8 da noite no domingo, no Newton Santos, a gente vai ter o jogo entre Botafogo e Palmeiras, jogo da Globo, quarta-feira, né, sem ser essa outra, óbvio, né, daqui 8 dias, 9 e meia da noite, eu acho que assim, claro que é um adversário forte, né, um time cascudo, o Botafogo vai jogar contra o Palmeiras, não é qualquer time, né, mas agora, ganhar o Palmeiras seria muito, mas muito impactante, muito bom, tá, ganhar o Palmeiras seria importantíssimo pra revigorar a energia de confiança, sabe, pra não fazer com que ninguém possa falar nada do Botafogo, aí depois o Botafogo vai enfrentar o Vasco da Gama, aí tem um asterisco, tá, a gente não sabe se o Botafogo vai pegar o Vasco, é, isso no fim de semana, o Botafogo pega o Vasco no domingo, tá, a gente não tem ainda a confirmação se esse jogo vai ser em São Januário, tá, ou se esse jogo vai acontecer em Volta Redonda, a maior probabilidade é esse jogo acontecer em Volta Redonda, tá, porque o que acontece, a gente vai ter um Fluminense Boca Juniors, né, uma final de Copa Libertadores no Maracanã no dia 4, o Fluminense pode ser campeão da Copa Libertadores, e no dia seguinte as ruas vão estar lotadas, né, algumas ruas vão estar lotadas pra essa comemoração como tem, né, como vai ter se o Botafogo foi campeão, como teve quando o Flamengo foi campeão, e aí você vai ter as ruas lotadas dessa comemoração, e um clássico acontecendo por ali nos arredores, né, entre Botafogo e Vasco, então pode ser algo perigoso, vamos ver o que a polícia militar vai falar, e aí se não puder acontecer esse jogo em São Januário, essa partida pode ir para Volta Redonda, tá legal? É, voltando aqui pessoal, importante ressaltar, a gente vai ter, né, além do jogo entre Botafogo e Vasco, né, logo depois Botafogo e Grêmio em São Januário, certo, o Botafogo vai jogar, vai mandar o jogo em São Januário, esse jogo efetivamente é em São Januário, mas ao invés da gente estar no setor visitante, a gente vai estar, óbvio, no setor mandante, também estarei lá, esse jogo vai ser importante, e a gente vai ter uma sequência, a gente tá começando uma transição de uma sequência mais tranquila para uma sequência difícil, tá, Botafogo vai pegar o Cuiabá agora, obrigação ganhar, aí depois, meu camarada, a gente pega o Palmeiras, que é o Palmeiras, o Vasco, que apesar de ser um time que hoje tá na zona do rebaixamento, não deixa de ser um clássico, e além de ser um clássico, é outro time em relação ao que a gente enfrentou lá no primeiro turno, que tinha técnico interino, que não tinha os reforços, que não tinha, por exemplo, o Vegete, não tinha o Ramon Dias, né, então assim, é outro time, tá, vai ser um jogo muito difícil, muito delicado, né, o Vasco, inclusive, se mantiver, se o Vasco ficar na primeira divisão, mantiver esse time, e mantiver o Ramon Dias, o Vasco briga ali, pelo menos, por libertadores, né, por pré-libertadores, algum do tipo, na temporada seguinte, tá, depois do Vasco da Gama, a gente vai ter, é, o jogo contra o Grêmio, e, depois, a gente vai ter Bragantino, né, que é um jogo fora, e aí, vai ser muito importante que nessa sequência de partidas, dentro de casa, né, não vou dizer nem só dentro de casa, mas no Rio de Janeiro, o Botafogo pegou o Atlético Paranaense, no Rio, o Botafogo pega o Cuiabá, no Rio, no seu estádio, Palmeiras, no Rio, no seu estádio, Vasco da Gama, aí, ou em São Januário, ou em Volta Redonda, mas, de qualquer maneira, não é uma viagem, porra, pro Sul, não é uma viagem pro Nordeste, né, não é uma viagem pro Centro-Oeste, pra jogar 40 graus num ambiente seco, não é, né, e depois o Botafogo vai pegar o Grêmio, em São Januário, com seu mando, né, então, assim, é, fundamental, sabe, agora não há tempo a perder, certo, é, fazer uma festa insana, um barulho ensurdecedor, chegou o momento da gente se, assim, da gente se afirmar no campeonato, a verdade é essa, o Botafogo já está afirmado, a gente sabe disso, mas são nove pontos em relação ao terceiro colocado, sete pontos em relação ao segundo, é importante que a gente mantenha, pelo menos, essa distância, de sete pontos, no momento que a gente for enfrentar a equipe do Bragantino, a distância, ela pode cair agora, né, nessa quarta-feira, inclusive, secadores ligados, né, a gente vai ficar ligado no jogo do Palmeiras com São Paulo, a gente vai ficar ligado no jogo entre Flamengo e, caramba, agora eu me esqueci quem é o adversário do Flamengo, eu sei que o Bragantino joga com o Atlético Mineiro dentro de casa, e o Flamengo pega o Grêmio fora, só que é um Grêmio muito fragilizado, o Renato Gaúcho lá em crise com o presidente do Grêmio, o Soares não joga, então, assim, gente, a probabilidade, a possibilidade, digamos assim, do Bragantino e do Flamengo ganharem os seus jogos, ela é grande, ela existe, tá, e aí a distância do Flamengo cairia para seis pontos, e a distância para o Bragantino cairia para quatro, tá, ou seja, aí vem o fim de semana, em que Flamengo e Bragantino não se enfrentam, o Botafogo pode deslanchar de novo e manter essa distância de sete pontos, vencendo o do Cuiabá, e tem que vencer o Cuiabá, um jogo que vai ser difícil, porque o Cuiabá também vai montar aquela retranca chata, né, um time que não é bobo, certo, não tem adversário fácil na parada, rapaziada, a parte que a gente tinha que ter feito era vencer o Goiás, né, não aconteceu, bola para frente, e agora, meu camarada, é aproveitar que a gente está concentrado aqui no Rio, enquanto está todo mundo duvidando da gente, né, vai que todo mundo agora tem, ah, super rodada, imprensa, probabilidade, vambora, vamos jogar bola e vamos apoiar, fui!